Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames No vídeo de hoje nós voltamos com a nossa série de God of War Agora jogando no Playstation 5 em sua versão definitiva Em 4K, 60 frames, do jeitinho que você sempre mereceu receber esse conteúdo Mas eu nunca tive condições de fazê-lo, né? E agora que a gente pode, sim, nós vamos produzir desse jeito Galera, é o seguinte, peço desculpa pra vocês porque no vídeo anterior, no episódio 4 Eu tinha comentado que o vídeo sairia, estava em 4K, mas não estava, meu Eu esqueci de configurar, acabei configurando em 1440p e gravou todo o episódio assim Então me perdoem, mas agora já está tudo certinho 4K, se você está aí, né, se dispõe de uma TV 4K, mano, vai lá, vai na sala Coloca na TV e assiste na melhor qualidade possível, tá? Lembrando que é sempre importante o like de vocês Quem puder, por favor, já arrebenta no botão do like Que é muito importante, ajuda o nosso vídeo a ser jogado lá pra cima, né? E se não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo Conheça o conteúdo, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada Se você não viu os episódios anteriores, meu, é muito simples No comentário fixado, né, que está aqui nesse vídeo Você encontra o link pra assistir desde o primeiro episódio Tem uma playlist criada só pra você, beleza? Pessoal, alguém perguntou pra mim no vídeo anterior qual o traje que eu estava usando do Kratos, né? E do Atreus, que provavelmente vocês nunca viram e tal Pessoal, isso aqui é conteúdo exclusivo da versão Deluxe, tá? Então quando você compra a versão Deluxe do jogo Ele já vem com dois trajes diferentes Skin pro escudo e tal E é isso aí, beleza? Então vamos lá, continuando exatamente do ponto onde nós paramos aqui E é o nosso aquecimento, né, pessoal? É o nosso aquecimento pro God of War Ragnarok Que tá chegando aí, meu E eu tô aqui, tô aqui, não me aguento Aliás, muito obrigado, viu? Quem tá acompanhando a série e tal Os vídeos, as... Novidades, né? Obrigado, gente Pelo contrário Até um porco cego pode achar uma trufa às vezes Mas quer saber o que importa? Consistência E eu tenho isso da cabeça aos pés Ah, mano O que você fez? Tá melhor Ai, cara Ótimo Quando pararem de enrolar, eu vou pedir um favor O que foi, anão? Tem um alquimista, Andivari Que tava trabalhando nas Minas Volunder Não tenho notícias dele já faz, sei lá Uns 100 invernos? Deve ter morrido, mas... Talvez vocês encontrem ele É um anão que nem eu Usa um anel verde chique Me deve um favor Vocês procuram? Se estiver no caminho Ah, já entendi Você não faz nada de graça, né? Beleza Se acharem onde vai E peço pra ele fazer alguma coisa especial Vocês podem entrar nas Minas Com essa pedra de entrada Beleza? O alquimista vai me ajudar numa coisa pra você Se for esperto, vai atrás dele Vamos resolver isso Tá, mano Ah, deixa eu ver Invocação pro atreus Ira do lobo Interessante, né? Deixa eu dar uma olhada Nos encantamentos Não Cara, não Talismã Pô, isso aqui é interessante Isso é interessante Caras Por hora eu vou continuar com o que eu tenho Mano E aí Estão esperando minhas palavras sábias? Vambora, rapaz Vambora Moleque, não vou mentir pra você não Vontade de explorar eu tenho Até porque eu tenho que caçar uns Corvos de Odin perdidos por aí Tá ligado? Mas Você viu alguma coisa lá? Aquela torre Não vi nenhuma torre Acho que eu tô vendo coisas Vambora Vambora Olha, passamos por aquela estátua do Thor antes Após sair da cabelinha da cruxa E em que direção fica isso? É, ao meio da manhã O sol tá ali, então Ali é o sul Sudoeste? Isso Cadê o moleque, mano? Não tô vendo ele Atreus Sei lá Vambora Ó, já tem uns Zé Pinguela lá Já receba aí, mano Onde e já tem um Ae garoto Foi Calma garoto fogar Tá, agora a gente pode Mandar um Liosta ali Tá, aqui a gente já leu Olha só, mano Thor, né Angroboda Amamentando a Yormungandr Cara, que da hora Tá, vambora Ah, olha Os mastros de maldição ainda tem a magia da bruxa Vamos ganhar tempo Ainda não consigo ler Bora Caraca, mano Eu tava com pouca vida Assim, ó, o bagulho é brabo mesmo Ah, eu tava com pouca vida, mano É Acho que não é melhor Enfrentar esses bichos agora não, né Acha pra lá Ainda mais que eu tô voltando ainda A pegar as mecânicas do jogo, velho Puta, mas dá vontade, né, velho Ah, vamos tentar mais uma vez Não custa nada, vai Só mais uma Só mais uma Nossa, mano É muito brabo Não dá Não dá agora não, mano Não dá, não dá Não, não me deixe aqui sozinho Eu não tô pronto pra isso agora, não Deixa pra uma outra oportunidade, né Já pra lá Não dá Não dá Não dá Aqui Garoto, por aqui Leia isso Agora Pivete Tá Cuidado com os conceder, né Magia, tal E com aqueles que o praticam Sua feitiçaria é traiçoeira e inconstante Assim como as almas que a dominam Quanto mais poder invocam, mais se afastam de si mesmos É assim que as regressadas se transformam O Atreus pergunta Tá, aqui a gente já pegou as coisas que tem a pegar Pra voltar e vamos seguir caminho E aí Aí. Olha ele aqui já, mano. Vai lá. Tá ok? Mano, não tô precisando, não vou usar. Vai que preciso na volta, né? Vamos dar uma olhada, ver se não tem nenhum corvinho. Tô ouvindo o barulho, mas como eles são fluorescentes, é difícil. Nada de corvinho de Odin. Quem você acha que escupiu o rosto na montanha? Você saberia melhor do que eu. Obrigado. Agora preste atenção. Qualquer descuido vai nos atrasar. Certo. Olha o sopro negro de novo. O que a gente faz agora? Com nós, moleque. Com o senhor, né? Ela tinha razão. Venha, vamos terminar isso. Ah, essa trilha sonora, velho. É a coisa mais linda, mano. O caminho, tá bloqueado. Vamos escalar. Né? É. Talvez eles tenham voltado pra casa. Pra Yotunhai? Talvez. Será que o rosto na montanha foi uma homenagem a algum gigante? A boca! Conseguimos! Mais sopro negro. Parece aquele uma porta de um raio dentro de TIR. Os gigantes vieram aqui mesmo. Tá. Acho que não tem nada. Beleza. Vamos. Aquilo é... um cerdo? Acho que nunca ouvi histórias de um gigante com cabeça de cerdo. Quem será? Oh, safadão! Safada! Tá. Aqui a gente não pode ainda, que a gente não tem o lance lá do... do dragão, né? Mas a ideia é derrubar isso aqui. Não. A ideia não era derrubar isso aqui? É. Esse lugar deve ter sido importante para os gigantes. Parece até um teste. O chão, garoto. Não significa nada. Tá faltando alguma coisa. Talvez o enigma ajude. Nada ainda. Lá, garoto. Tô quase entendendo. As runas respondem o enigma do vaso de areia? Quer dizer liberdade. Vamos tentar. Qual é o enigma? Qual é o enigma? Servo amedrontado, árvore enraizada. Ou fera presa, eles não conhecem minha beleza. Não sei bem o que é servo, mas liberdade encaixa com o resto. Olha aí. Olha, é muito lindo, velho. Ai, eu não enjoo desse jogo, velho. Nem ferrando. Tem um cristal naquele suporte de tocha. Será que acende? Gabiosa! Isso ajuda, né? É. Acho que a gente tem que descer para subir. Não vou arriscar, né? Essas passagens parecem pequenas para gigantes. Por que está indo? Ah, você está falando sério. Eu sempre falo sério. Esqueci. A mamãe disse que você nunca se interessou por história. Gigantes são só uma raça, como elfos e contra poucos. Não quer dizer que sejam grandes. E a serpente do mundo? Bom, nesse caso, gigante também significa grande. Mas só existe uma. Beleza. Vamos ver. É bonito, mas... Ahn... Não. Menos força, cara. Vamos, garoto. O Gamer Liu quer porrada. E osta! Essas regressadas são de cima! Ataque vindo de cima! O bagulho chato! Outro ali... Outro ali... Não Um aqui, outro lá Ah, outro lá Opa Oma, Algaro Porra, mano Caramba, mano Eu tô indo pro saco Olha um Zeca pagodinho lá Cara, minha vida, velho Tá, mas aonde que tá Aqui, ó Tá bom B NR Eu acho que é isso, né Vamos lá Tá, ali não tem B Então vamos deixar o N Lá em cima Porra, mano Tá, tem o B E ali embaixo deve ser o R Senão a gente muda depois Aqui, ó Ah, já tá, mano Então aqui deve ser o B Não Cara, aqui só tem você, mano Mano Mano, será que já não tá certo? Tá certo, pô Aí, ó Beleza Oh, meu Deus do céu Ai, ai, ai Tem mais Inimigo 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 Você tem potencial, garoto Ah Tá Tá Onde tem um cristal? Vamos ver Cara, aquele cristal eu não posso pegar E nenhum daqui eu posso levar Pra lá Opa Safadinho Eu tenho que ver o Esse é o barulhinho que ele faz, mano Caraca, olha onde os bagulhos ficam, galera Se eu não tivesse voltado eu tinha perdido Então ele não faz os Pru, pru, pru Que eu tava achando que Que era a isca, tá ligado? Ele não faz barulho nenhum, mano Ele só faz um Viu? Puxi, puxi Oh, mano, ali Olha, mano Não lembro eu ter vindo aqui, hein Boa demais Olha só esse lugar Parece tão Morto Eu ia dizer antigo Mas Pode ser morto também Beleza Cara, eu preciso de um cristal, mano Será que aqui pra frente tem, mano? Artefápio Tipo Tipo, eu não quero seguir, tá ligado? Cara, eu preciso do artefato, mano Artefato não Do Do cristal, tá ligado? Com o cristal em mãos Eu ativo isso aqui Caraca, brother Não tem mesmo? No teto Ué? Galera, se vocês souberem onde fica Ali? É ali? Não Aqui é só um atalho Se vocês souberem onde fica Dê um toque aqui no vídeo depois, tá? É Tô até olhando meio que Pra cima Ver se não tem Nada, tá ligado? Mas não tem, ó Ó, pra cá Não tem É caminho de volta O lugar onde nós entramos E tipo Acabou Não sei não Opa É, não Nada, nada, nada Deve até ter uma coisinha ou outra lá embaixo Mas Não é o que eu preciso Ué, Atreus Dá uma Dá um liosta ali, mano Caras, não sei Vambora São muitos cadáveres Me diga o que vê Bom Parecem homens, não gigantes Correto Ladrões em busca de tesouro Vê as armadilhas? Ah, sim Pra nossa sorte Eles detonaram todas Agradeça que esses mortos não voltam A estátua A gente conseguiu atravessar Pontinhos É sempre bom Pontinhos Olha aqui, garoto Sim Eu já vi Eu já vi Eu já vi Não é possível falar com a serpente Mas a sua beligerância Com relação aos Aesir É inequivocada Que? Inequívoca? A destruição do templo de Tir É impraticável com ele aqui Contudo Sua presença faz o Lago dos Nove Afundá-lo completamente Portanto O objetivo maior De impedir a viagem Entre reinos Ainda É atingido Dá moedinha O que diz aí? Sim, senhor Ah, esse é Durafor Um dos quatro servos Da árvore do mundo Ele deve proteger A entrada de Jotunheim Enquanto os gigantes Dota Durafor Um servo da árvore do mundo Que vigia os portões de Jotunheim Ok Acha que ele ainda está lá? Eu não sei Opa O garoto Está muito bravo Tá Não podemos Mas dá dinheirinho aí Cara Eu preciso de muito Muito bang Para poder ativar Esses negócios Boa Morreu também Boa Boa Atril Nosso destino ainda é o pico Precisamos A Draug de escudo Ah Esses daqui A gente tem que quebrar O escudo dele Com Essa habilidade Não, não Essa aqui Pressione L1 Duas vezes A gente quebra ele Bom Galera Eu estou tão feliz De estar voltando com o jogo Jogar ele mais uma vez E agora na companhia de vocês Jogando na qualidade Que eu sempre quis mostrar Para vocês Pô Que massa O pedido dela foi mais Complicado do que ela poderia imaginar A primeira vez que eu trouxe esse jogo no canal Nossa Eu capturava tudo do Playstation 4 As lives eram horríveis E mesmo assim vocês vinham Obrigado demais House Lear Quem ou o que se chama Terror Tinha algum bagulho aqui Eu não vi Calma cara Mas não tem pavio Isso não serve para nós A Bifrost ilumina o caminho Ei O que será que acendeu essas tochas Mortos não precisam de luz Fique atento Dá uma olhada em tudo Fussar tudo Ó Tô ligado que é para ir para lá Mas tem coisa aqui para fuçar Atreus Venha garoto Venha Com o papai Ah nada a ver Só um atalho que a gente criou Beleza Tá Aqui na frente tem outra coisa Beleza 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 Vamos Ah esse lugar é tenso mano Tipo é uma mina né Esse lugar é tenso Nossa O que é isso Onde estamos Uma mina E se agarra Leva ao cume O objetivo está próximo Certo Como vamos usar Calma cara Calma que se eu não estiver enganado Aqui tem um monte de coisa para fazer Tá preso né Se eu não me engano Ele está preso agora Acho que entendi Tem a garra de um lado E se a gente destravar isso Parabéns Você foi descuidado Sim senhor Sinto muito Vamos lá Depois da diversão Caramba Não lembrava disso batr Há Dias Há Há Espartame E Há 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 Ok Tá mano Deixa eu ver Bom, do Atreus eu acho que eu liberei tudo no nível que ele está Tá Quando ele manda eu defendo e mando Ah, opa Importantíssimo, cara Tá Acho que aqui está de boa, então Deixa eu ver Símbolo de coragem, dá mais força Não, né, cara Vou continuar com você Cara, essa abraçadeira está parecendo tão mais interessante Ah, bloqueio nível 3 Não, vou continuar Não, vou continuar também Ah 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 Opa Ah 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 Sem vergonha. Mano, o Kratos é horrível, né, cara? É uma montanha. É grande. Aí. 12 de 51. Tá acabando. Ai, caramba. Tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, que da hora, velho. Mas não vou ainda, não. Brabo. Mas não vou também, não. Tá, mano. Vamos ver os pomos, né? Chance alta de ativar. Cala a boca. Chance de ativar. Saúde. Saúde. Cara, saúde é sempre bom, né? Ai, cara. Velho. Acho que eu vou nesse, hein, mano. Na moral. Beleza. E pro Júnior? E pro Júnior. Matheus, tu fica lindinho com os outros esquemas, cara, mas... Disparo inimigos, não é, recebem mais dano. Disparo arma flash, causa mais dano. Puta, cara, vou ter que pegar isso aqui, moleque, mano. Poder ser pequeno por nós. É uma armadura natural. É um alto decor. Já sabe o que vai querer? Tchô, 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 tchô... Cara, meu machado Falta coisa ainda Aumenta o dano de flechas Disponibiliza novas habilidades Cara, eu posso aprimorar O que eu já tenho Ai, ai, ai Vambora Tá, mano Vamos colocar aqui a invocação no moleque Ok Tá, mano Tá habilitado Beleza Então agora Quando nós mirar com o moleque Apertar e segurar Ele vai chamar o Ruin's friend's life Ok Cara, eu quero explorar tudo Já acharam aquele alquimista Que eu falei Mais armadilhas Tem um túnel ali Mas você não vai caber Entre Tá Tá, já saquei Mas Não é isso que eu quero agora Eu queria entrar ali, ó Ahá Caçar tesouro Garoto Ó Tesourinho, mano Não dá pra avançar sem essas coisas não, velho Ó Tá Beleza Agora vai lá, moleque Ai, não Não, não Não, 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 não Cale o burro Aê Tudo bem? Claro Tá, vamos, Fluxo Eu consigo Tá, mas se tem tesouro ali Eu quero também Ai Parece isso, graseira Foi Olha, mano Olha, mano A cabecinha do safado ali, ó Vocês viram ali? Mano Mas nunca, cara Galera Na moral, mano Eu tenho que prestar muita atenção Mas nunca Quer ver aquele bicho, cara Eu tô impressionado Dos lugares Onde a gente tá achando eles agora Sabe? São lugares que eu nunca olhei Nunca prestei atenção Queria que a mamãe estivesse aqui Estou vendo Vamos Vamos É isso Beleza, artefato Cara Fiquei impressionado Até agora Da onde tava o Pru-Pru Ali em cima Pru-Pru Vocês entendem, né? Galera, eu realmente Eu tô Obstinado, mano A conseguir tudo dessa vez Não sei o que ainda Estamos fazendo aqui Cala a boca, moleque Vamos pegar as coisas Parece que eu não conheço É o pai O Deus do loot Eu não sei o que ainda É o pai Assim , não sei Beleza Ah, que delícia Isso é bom demais Não, Kratos, não acabou não Tá com muita pressa Aqui é onde a gente veio Ah, mano, se a gente viesse aqui A gente ia ver o Pru Pru ali Pode vir, Kambara Que eu sei que vocês estão bravos Ah, esse barulho Se não for útil Ignore Oh Oh Tá Interessante Mas tem menos força Por enquanto, tô de boa Tá, mano Beleza Olha, outra lanterna Quebrada Deixa aí Pra que elas servem? Tem alguma coisa especial nelas Posso sentir Tá funcionando Calma Tá, mano A gente veio por aqui Ok Tá, de boa Beleza Acredito que tudo que tinha que pegar aqui Nós pegamos Certo? O que é aquilo ali, mano? Pegamos nada, velho O que é aquilo ali? Opa, peraí Ah Droga Vou precisar do Bang É, vou precisar do bagulho Depois que enfrento o dragão Não Calma, garoto Olha os lutinhos Tudo aqui, mano Deixa eu ver Pô, mano Esse aqui é brabo Quero Boa Daqui a pouco Daqui a pouco nós já vamos usar Tô ligado que tem um troll Zica da bexiga Que vai chegar aqui Daqui a pouco Então a gente já testa ele aqui Você não conhece seu pai, moleque Boa Você conseguiu Aposto que a Rodana vai funcionar agora Pode ser um jeito de subir Tá, mano Vamos lá Alá Vai Mano, o bicho é bonito, né, mano Caraca Acuado Atenção Foi Mano Mano, isso é muito bom Ah, eu esqueço disso, mano Ai, Calil Eu tô vacilando muito, velho Foi De volta a Rodana Tá, mano Ó Boa Boa Olha aí, ó Gema congelada Boa Ataque rúnico Vamos ver o que isso aqui faz É, é, é Não Continuo com o meu aqui Que tá da hora, mano Não, não, não era isso, não Esse aqui, ó Esse daqui são da hora Galera, eu sei que é pra lá, tá Tá, isso aqui a gente não vai conseguir agora É depois Mas tudo bem Ó É forçando que você encontra, mano Boa Falei pra vocês que esse lugar aqui era cheio, mano Consegue ler isso? Sim, senhor Que engraçado O quê? Alguém escreveu apenas Jotnar E outra pessoa escreveu E também anões Vamos colocar alguma coisa? Não Tá Eu acho que eu peguei tudo que tinha que pegar aqui Pelo menos o que eu podia pegar Até esse momento Vambora Vambora Tá 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 Todos a bordo Não, Kratos Aí Vamos É muito louco, velho Você acha que isso vai até o topo? Vamos descobrir logo Eu sinto alguma coisa estranha lá em cima Vamos encontrar perigo Não se preocupe com o que pode ser Concentre-se no que é E fique atento Sim, senhor Não é o topo Mas ficou mais perto É Ficou mais perto E seu pai que tem um faro pra lutir Já vi de longe Espera Aquela não quebrou Um bilhete A oração de um gigante Que era a proteção dos ancestrais Pra levá-lo pra casa Garoto Espera Acho que sei como funciona Vesha O que escreveu? Pedir pra cuidarem da mamãe Nossa Puta dó, velho Dá uma dó Eu vou Vamos, Garoto O caminho é o bom Tá A gente vai chegar até o cume Mas jogo Lutinho Pra trás Ah mano Sério que o moleque foi avançando Se aparecer os bichos aí Você vai lutar sozinho Estrupício Estou aqui nos loots e tudo O moleque vaza Aguenta aí Aguenta aí que eu tenho que olhar tudo Ah lá mano O moleque já está lá ativando os bagulhos Tenho que ver se não tem os Pro Pro de Odin Tem que olhar mano O túnel, Garoto Tá bom Cuidado Ai Ah qual é Isso não está ajudando Encontro você do outro lado Tá Tá Pera aí Pera aí É velho Desgraça Receba Receba Tá mano Só dá uma olhada Pra ter certeza Que não tem nada Não tem Beleza Pera aí Pera aí Pera aí E aquela... É, é essa mesmo. Tá. Cara, aqui é difícil, mano. Não agora, né? Mas sim no... Quando a gente joga na versão mais punitiva do jogo. Tô jogando no basicão do basicão, galera. Pra lembrar os golpes de novo, tudo e tal. Mas depois nós vamos fazer em live a versão mais terrível do jogo. O nível, né? De dificuldade. E vai ser louco. Deu certo! Presta atenção. Opa! Atreus! Tô bem. Só perdi o equilíbrio um pouco. Olha, pra alguém tão forte assim, você se preocupa demais. Funciona pra mim. E eu nos mantenho vivos. Pode ser. Mas não é um jeito tão divertido de viver. Desculpa! Pai! 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 Me saiu bem, né? Melhorou 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 Cara, tem que tomar cuidado com aqueles explosivos ali, ó Tá, por enquanto é suave Vem cá, mano Manda aí Aduquem Que tal essa diversão? Entendi, tenho que me preocupar mais A gente vai descer aqui? Não, estamos presos Acho que parte do elevador ficou presa na parede Consegue liberar? Será que ainda falta muito? Eu não sei Acha que vão atacar a gente de novo? Com certeza Caramba Sim, agora prepare-se Uou Cuidado 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 Não, cara Aê Aê Adoro Parou Parou de novo Eu sei Não é melhor a gente ir? Eles podem voltar a qualquer momento Que da hora Que da hora Os itens pulam, mano Acho que estamos seguros Parece que sim Pai? Depois de espalhar as cinzas da mamãe? E aí? O que acontece? Nada acontece Nós vamos para casa É isso? A aventura acaba? Por enquanto Nós temos muito a fazer Você tinha razão No barco depois de cortar a última árvore Você disse que sentiu que algo mudou É verdade E nosso lar não é mais seguro Mas vai voltar a ser E devemos continuar seu treinamento Tá bom Estamos quase no cume Nada vai nos deter Mas calma esse garoto E fique atrás de mim Mano Que coisa mais linda, né, velho? Olha isso, cara Você tá maluco Calma, Calil Não se emociona Caramba, mano Uma Duas Quase Caramba Mano, que bagulho lindo, velho Na moral Mano 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 Não Não me canso disso, cara Não tem como Espetacular, mano Espetacular Vamos dar uma olhada Peraí Calil Jamais vá adiante Sem procurar pelos Pru-Pru Acho que não tem nenhum, né Tá Vambora Desculpa aí, viu, galera Quem tá vendo a série agora e tal Não tá ligado Mas desde o começo Uma das minhas metas é Pegar o troféu, cara O troféu dos corpos Garoto O ar é rarefeito aqui Chega de perguntas Respire Você ouviu? Parece que tem alguém gritando Quem será, né Espere É o Sindri Pode matar uma coisa grande assim? Se nós o desequilibrarmos Posso distrair ele O que está fazendo Nós temos que ajudar Vá na direita Acho um Espere meu sinal É, tá Não Receba Oh, delícia Vamos Maluco Peraí Eita O que eu fiz? Velho Caramba, meu Ué, tô apertando Ah, é aqui, mano Eu tô esperando o modo foto, velho Eu preciso pegar de um ângulo da hora Vai, boquinha aí Vai, tente usar um daqueles cristais Oh, galera Na moral Eu preciso tirar essa foto, velho Olha isso, mano Até agora eu não tirei uma foto, mano Então, peraí Cês vão perdoando o Liu aí E até agora eu não tirei uma foto do bichinho, velho É aqui Cara, isso aqui vai ser minha tombinaio, velho Só que a profundidade não tá funcionando muito, não, mano Pelo menos daqui Opa É lá no fundo que não funciona É lá no fundo que não funciona Mas beleza Exposição Beleza Filtro tem Nossa, mano Olha isso aqui, mano Caraca Peraí Vou tirar uma assim Vou tirar uma assim já Nossa, muito lindo, velho Muito, muito lindo Tá E agora uma normal Só pra gente fazer a tombinaio E já era, galera Vambora 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 Ué, cara! Espera aí! Uou! Isso aqui não funciona agora, né? Cara, tomara que no novo God of War tenha uns dragões assim, mano! Tomou! Toma! Boa! Boa! Vai devagar aí, amigão! Cara, eu não lembro a sequência, mano! Vai lá, amigão! Beleza! Manda aí, manda aí, manda aí! Joguei em lugar errado! Bora vai! Mano, o bagulho é muito lindo, velho! Tá louco! Eu não sei como essa coisa funciona! Não interessa! Prepare-se! Opa! Vem cá, amiginho! Vem cá, amiginho! Vem cá, amiginho! Aê! Agora! A melhor cena do jogo inteiro pra mim, cara. Na moral. Uau! A gente conseguiu! Na moral, mano. E você? Ah, mas, mas, mas ninguém mata um dragão há muitos séculos. Desde o grande abate da Serpes. E se não estou enganado, fizeram isso por mim. Está enganado. O dragão estava no caminho. Só isso. Pode negar se quiser, mas você me salvou. E isso deve ser compensado. O que é isso? Flechas trançadas de visco, mais firmes que rendam. Com o peso perfeito. Obrigado. Tá bom. Ah, espera. Ah, isso não. Vocês viram meu irmão de novo? Sim. Ele falou que você perdeu o talento. Ah, e que eu sou egoísta. Não. Imagina. Que eu prefiro a aparência. Não. Do que praticidade. Que sou pretencioso. Não. E tenso. Inquieto. Eu sei o que ele pensa. Mas eu não ligo mais. Queima isso. Não tenho tempo para isso. Não. Não. Não, não, não. Espera. 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 Eu tenho uma ideia melhor. O que? Só quero uma presa daquele dragão. Tá bom. Cara. Olha esse bagulho destruído, mano. Caraca. Brabíssimo, não? Cara, os detalhes são tão da hora que quando ele desce, né? Que ele tá na boca do bicho e ele desce, ele faz esse baita rasgo na língua. E olha o rasgo aqui, mano. Animal, animal, animal. Cuidado onde você pega... Ah, esquece. Oh, é tão nojento. Oh, tão, tão nojento. Oh, olha esse cheiro. Perfeito. Isso vai servir. Cara, ele é muito nojento. Então, eu não vou encostar nisso. Segura pra mim. Oh. É só passar isso na corda do arco do seu filho. Vai na minha. Atreus. O arco. Duas vezes já basta. Ah, com cuidado. Beleza. Flechas de choque. Animal. Uau. Tá bom, meu amigo. Tá bom, tá bom. E é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui com essa visão maravilhosa do dragão destroçado na nossa costa. Mano, eu tinha me esquecido como era gostoso enfrentar esse bagulho, mano. Que da hora. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado comigo até aqui. Caras, eu fico muito feliz quando vocês vêm, quando vocês trocam ideia nos vídeos, quando vocês comentam. Então, se vocês, meu, se vocês viram, né, o vídeo até aqui, comenta aí hashtag dragão, beleza? Pra eu saber que vocês viram até o final. Se você já tá vendo esse vídeo há um bom tempo, né, que ele foi disponibilizado, provavelmente no cardzinho final vai estar a sequência. Só você clicar lá e mandar bala e continuar assistindo. Caso não, esperem um pouquinho que amanhã tem mais, beleza, pessoal? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios e conhecer os bastidores. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! Tchau!